Ano passado nós fomos, tinha duas, duas ou três, já duas, eu acho que não duas, as duas que tinham, tinham filas na porta, até foi uma mudança de mindset nosso na ATD quando a gente viu, primeiro assim, IA tava surgindo, quando a gente viu fila na porta das palestras de IA, eu falei pra você, Nilson, isso será a grande tendência desse, todo mundo quer saber disso. Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo ao nosso evento Revoluciona RH pós-ATD, meu nome é Richard Ochoa, sou fundador e CEO da Revo e nesse evento vamos reunir todos os principais insights que tivemos lá em Nova Orleans na ATD, mas ó, esse evento não estou sozinho não, tá? Estou aqui com o meu sócio e também com o apresentador do evento, Nilson Figueiredo, Nilson, dá boas-vindas aí pra todo mundo. E aí pessoal, bom dia, muito animado aqui, depois de nove dias, né Richard, que foram aí nessa missão que a gente teve internacional pra voltar aqui ao Brasil e poder contar pra vocês nesse evento Revoluciona RH pós-ATD. A gente tem muita anotação, muito insight pra compartilhar tendências, futuro, mas eu vou segurar um pouquinho antes de começar a falar as coisas, né Richard? Exatamente, acho que tem muita coisa aí pra gente falar, pra trazer e o que eu acho que a gente podia fazer? Antes até de começar, vale a pena falar que esse evento aqui, apesar de ao vivo, vai virar um episódio do RevoCast. Ah, verdade, verdade, o Revoluciona RH é sempre um episódio especial, né, do nosso RevoCast, porque a gente sempre demarca muito bem aí, tanto o RevoCast quanto o que está acontecendo aí de tendência, né? Explique pras pessoas, o que é o RevoCast? RevoCast, pessoal, se você ainda não escutou o nosso podcast da Revo, o podcast da Revolução da Aprendizagem, fica aqui o nosso convite pra você, né, ouvir os episódios. Cada episódio é um estudo de casa, é um estudo de caso, e tem uma fala que eu e o Richard, a gente comenta muito, a gente quer ouvir o papo de bastidores, né, aquilo que realmente o pessoal não abre, né, então normalmente podcast as pessoas falam o que deu certo, só fala de histórias de sucesso, que é muito bom também, mas a gente quer ouvir o seguinte, e as barreiras, e as dificuldades, né? Foi tão fácil assim quanto parece? Todo mundo adora contar vitória. Todo mundo adora contar vitória, então o RevoCast, cada episódio, uma aula, um estudo de caso, pra que você que também é de TID, possa coletar insights, e se estiver passando por algum desafio parecido, aproveita aí que a gente tem entrevistado só a gente que está executando, a gente que está nos bastidores fazendo acontecer, e tem vindo muito insight, né, acho que os feedbacks que chegam pra gente do RevoCast, tem sido os melhores possíveis, né, então acho que fica até aquele combustível, aquela energia de querer voltar e fazer mais e mais e mais, porque o pessoal está curtindo. Exatamente, então, esse episódio vai ser um episódio especial do RevoCast, e pra quem não ouviu, entra lá no Spotify, no Apple, qualquer lugar que você olha, bota RevoCast, RevoCast com dois vezes, você vai achar. Perfeito. Nilson, agora vamos falar um pouco de ATD. Vamos, vamos. Acho que tem pessoas que não sabem o que é ATD, ou a dimensão, quer dizer, saber tem que saber, senão não estaria aqui ouvindo ou vendo aqui o evento, mas fala um pouco a dimensão, o que é ATD, assim, falando do evento em si. Vamos lá, ATD, vou falar a minha leitura, tá, Rechoa, fica à vontade pra você complementar com a tua visão também, mas ATD, pessoal, eu sempre penso, eu tenho como referência do Brasil o CBTD, que é feito pela BTD, né, e aí imagina, se você já foi a algum CBTD aqui no Brasil, ele tem uma escala nacional, agora imagina ir pra um evento com o mesmo cunho, né, desenvolvimento de talentos, né, ATD, Association for Talent Development, né, Associação para Desenvolvimento de Talentos, e é simplesmente o maior congresso do mundo que atrai participantes do, do, literalmente do globo inteiro, é, pra participar desse congresso quatro dias, assim, muito intenso, é, até onde eu peguei os números, coisa de 350 atividades acontecendo em quatro dias, né, a gente ainda não tá na capacidade de se clonar e participar de tudo ao mesmo tempo. Queria, né? Queria, e a gente fica numa, numa, você fica numa, parece, assim, é a Disneylândia de T&D, né, tudo que você pode ver que tá acontecendo no mundo, de tendência, insights, os maiores speakers e autoridades no assunto estão lá, né, e eles estão palestrando, estão andando pra trocar a experiência, dá pra fazer muito networking, e nove mil participantes, nove mil, no evento do mundo inteiro, várias delegações, né, de vários, de países, e a gente, com muito orgulho, ficou em quarto lugar, quarta maior delegação, quarta maior delegação do, do mundo, com 90 participantes, né, então... E eu acho que a gente só ficou atrás de Coreia. Ficamos atrás da Coreia do Sul. Não, é só a Coreia do Sul, vamos combinar, é, é, não é nem comparação, porque a Coreia do Sul, o governo banca pro povo ir, então, aí fica fácil, né, aqui a gente tem que bancar do próprio bolso. O Canadá também, mas é aquela coisa, proximidade, né, vizinho, proximidade. É igual se falar o argentino aqui no Brasil, né, exatamente. E aí depois, eu acho que tinha mais uma e depois a gente. Se não me engano, China, posso estar achando errado. Não, não, China não. Apesar que China tem muita gente, né, pode ser. É, mas, enfim, em quarto lugar, o orgulho enorme é o Brasil. 97? 90 pessoas, 90 pessoas, né, 90 pessoas da delegação brasileira, pra 9 mil participantes, né. Então, imaginem, assim, um, um, um grande, é um convention center, né, um centro de convenções enorme, que até, assim, você tem que se programar muito bem, você baixa um aplicativo, você vê tudo que tá rolando e meio que você tem que fazer uma curadoria do tipo, vou ver qual atividade, qual palestra, vou ver qual speaker. São 25 palestras simultâneas. Chega ao ponto de ter 25 palestras simultâneas. Então, imagina a quantidade de salas, e olha que coisa curiosa, às vezes, se você não programar muito bem a sua curadoria, às vezes, pra você se deslocar, né, andando de uma sala pra outra, pode dar coisas de 15 minutos de caminhada, é um grande, imagina o aeroporto, pra você chegar de uma atividade pra outra. Então, até a importância de você, é, meio que fazer um roteiro pra cada dia, de maneira prévia, pra que você possa usufruir, né, se você estiver lá com a ânsia de conteúdo, e eu acho que pra complementar, que eu acho muito legal, Richard, tinha várias subcomunidades lá também, então, por exemplo, tinha pessoas que estavam indo com interesse de liderança, treinamento pra liderança, então tinha uma trilha, que o próprio aplicativo te recomendava, ó, se o teu assunto é liderança, treinamento de líderes, tem essa trilha aqui. Agora, se o seu é treinamento de vendas, né, se você é de um time de sales enablement, né, então tem uma trilha pra treinamento de vendas. Tinha também pra inteligência artificial, né, que a gente vai falar sobre isso, o grande assunto do momento, inteligência artificial. A gente até tem uma piada interna que a gente já conta, fica aí que a gente vai falar. Mas, então, tinham trilhas, né, design institucional, tinha uma trilha, métodos de aprendizagem, tinha outra trilha. Então, acho que, assim, pra todo mundo desse universo de T&D, tinha o prato cheio pra qualquer que seja a sua missão, o seu desafio, e aí imagina isso em grande escala, com 9 mil pessoas participando. Tinham lá os keynote speakers, né, que eram... Quem eram os keynote? Keynote speakers são os grandes, vamos dizer assim, as celebridades, por assim dizer, que abriam cada dia do evento. Que tinha plenária, né? Que tinha plenária, obrigado. Então, as 9 mil pessoas assistiam, só tinha aquela palestra acontecendo naquele momento. Só tinha aquela palestra naquele momento, que era abertura, né, apesar de ser quatro dias, começa no domingo, no domingo não tinha plenária, mas segunda, terça e quarta, né, sempre tinha um keynote speaker abrindo. O primeiro foi aquele ator, ator barra diretor, que eu fico brincando que falar o nome dele é um desafio, Matthew McConaughey. McConaughey, né? E aí ele tava abrindo ali o primeiro dia. O segundo dia, que até a gente foi com uma expectativa muito alta, né, pro Matthew, agora o segundo dia, que eu acho que a gente já não tava com tanta expectativa, foi o Daniel Pink, né, um escritor best-seller, né, tem vários livros, se for procurar, Daniel, né, Daniel H. Pink, né, H. Pink, ele escreveu alguns livros sobre cultura, motivação, vendas, e realmente ele arrebentou na abertura do segundo dia, deu muitos insights, né? E o terceiro e último dia, quem veio, veio a Venus Williams, né, tenista aí, campeã mundial, irmã da Serena Williams, e também fez ali um painel conversando sobre essa mentalidade de um atleta de altíssima performance, né? Agora, uma coisa que eu achei curioso sobre essa mistura de Keynote, ainda no Keynote, eles trouxeram um ator de Hollywood. Um ator de... ator e diretor também. É, diretor que, que assim, é muito legal ver o que ele fala, só que é mais entretenimento do que conteúdo. Concordo, eu fiquei com essa impressão também. Então, ele falou um pouco como que foi gravar o clube de Dallas, né, o clube de compra de Dallas, como que foi ganhar o Oscar e tal. Então, é muito mais curiosidade, eu acho que mais inspiração. É, muito pra você, talvez, ouvi-lo e entender como uma pessoa, com essa mentalidade de sucesso, né, como é que essa pessoa pensa, qual que é o modelo mental dele. E uma coisa que eu gostei muito que ele falou, ele falou da importância do preparo. Gostei bastante disso. Então, ele trouxe, ele falou o seguinte, ele fez um primeiro, o primeiro filme dele que ele foi ator, tudo mais, ele não tinha lido o roteiro, e chegaram pra ele e falou, cara, você agora é um personagem assim, assim, assado, e você tem que começar abrindo uma linha, ele não sabia o que falar. Aí, ele falou, a famosa linha dele, qual que é? É, alright, alright, não é? É, ele improvisou, né, e aí eu acho que o grande, eu não lembro exatamente da frase que ele usou, mas o... Alright, alright, alright. É, alright, é, porque ele... Uma coisa assim. E acabou virando uma frase super famosa dele, e aí com isso ele ganhou uma confiança enorme de improviso. É. E aí ele vai, e ele conta um pouco que no segundo filme, ou um outro filme que ele teve que fazer, ele falou, ah, não vou, não vou me preparar na hora lá, eu leio um pouco, e eu vou fazer a coisa certa, porque eu sou, né, o cara, pra não falar uma palavrão aqui, sou o cara. Então, beleza, aí ele vai pro segundo filme, e aí chega lá na hora, o pessoal, beleza, se você tá pronto, dá só o roteiro aí pra dar uma última olhada. Ele abre o roteiro, e ele vê essa... Ele descobre que é um monólogo. Um monólogo. E tipo, coisa de, sei lá, 20 páginas. 20 páginas que ele tinha que memorizar. Somente, que ele tinha que memorizar, somente ele falando, e ele não se preparou pra isso. E um detalhe, era tudo em espanhol, e ele não fala espanhol. Então, aí ele viu a importância do preparo. A partir daquele dia, ele falou que foi super envergonhado, ficou muito mal, tal, tal, tal. A partir daquele dia, ele falou, sempre vou me preparar ao máximo pra estar pronto. E quando você está preparado, isso te permite improvisar. Isso que eu achei, eu acho que o grande... Isso que eu achei o insight legal. É, eu acho que o insight pra você que... Se a gente puder transmitir pra você o que a gente viu lá, sobre o Matthew McGonigal, acho que é esse ponto-chave que eu levaria, né? É. O takeaway é, ele falou assim, se você quer improvisar, você pode improvisar, né? Mas tem certeza que você está muito bem preparado, que até o improviso pra ele funcionar, ele vem de uma boa dose, né? Uma grande... Um grande investimento em esforço de preparo prévio pra você improvisar. E é aquele improviso que parece que você nem pensou, mas ele falou... O não pensar, o improviso que parece que saiu naturalmente, ele falou, na verdade é fruto de uma grande preparação prévia, né? Então, esse aí foi o insight que eu levei. Depois, então, a gente começa um dia aí de Keynote, muito mais no lado de entretenimento, uma coisa mais inspiracional. Sim. Depois, eu achei interessante o mix, né? Depois vai pro Pink, o Dan Pink, né? O Daniel Pink. O Daniel Pink, que é conteúdo, conteúdo denso. Denso. E muito pautado assim, o Daniel Pink, pra quem conhece, ou você não conhece o estilo dele, ele sempre traz, assim, muito embasamento em pesquisa, ele tem uma capacidade de simplificar o complexo, né? Então, assim, ele traz... Ah, teve a Harvard, pesquisa de não sei de onde, ele traz todas as referências, então, muito embasado tecnicamente e muito pautado em pesquisa pra comprovar um ponto. Mas o ponto é tão simples, né? Que ele trouxe coisas que... Acho que todo mundo que viu o Daniel Pink ficou com uma sensação assim, ah, talvez eu já sabia disso antes, né? Mas o legal, eu acho que é como ele envelopou, né? Como ele trouxe o embasamento e reforçou por que você deveria estar aplicando os insights que ele trouxe, né? Aí eu tô até pegando meu celular aqui pra pegar alguns dos insights, e teve um slide que ele botou, e assim, eu acho legal, vou trazer algumas coisas que tem muito a ver com a cultura da Revo, coisas que eu posto nas redes sociais e tal, mas ele trouxe uma provocação que é o seguinte, como que a gente consegue ser bem-sucedido no trabalho sem destruir a nossa família e nossas vidas pessoais e vice-versa? Então, uma provocação que... Por que que tem que escolher entre vida pessoal ou trabalho? Por que que não dá pra ser os dois? E mais importante, como que você consegue equilibrar isso e ter sucesso nos dois? Porque esse é um desafio que a gente tem todo dia, né? A gente, como empresários aqui, qualquer pessoa como líder de uma empresa... É, fala-se muito sobre o equilíbrio, né? Conseguir fazer esse equilíbrio. Mas é difícil. É difícil. E uma coisa que eu achei bem interessante no que ele trouxe, ele começou falando, assim, dos jargões que o mercado tá trazendo, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente podia ter... A gente escutou sobre o Great Resignation, né? O grande... Como é que ficou aqui a... Grande Resignação. Grande Resignação, e aí depois ele veio o... Se desligar... Silent Quitting. É Quiet Quitting, né? Que é você não se desligar, mas você não tá ali, você só tá de... É, você fazer o mínimo... O mínimo possível pra não ser desligado. Pra não ser desligado. Então veio o Quiet Quitting, aí depois agora já tem outros jargões que o mercado tá usando e não para de vir jargão novo sobre como tá o trabalho no mundo pós-pandêmico. Só que a grande verdade é, foi muito legal quando ele trouxe isso, ele, qual que deve ser o futuro do trabalho? Essa história de home office, presencial, é ou não é, e tal, híbrido, blá, 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 blá. Ele falou, ninguém tem a menor ideia do que vai ser o futuro do trabalho. Então tá tendo muito teste, tem um lado que defende, né? Você tem essa polêmica hoje, home office, presencial e tudo mais. Que isso, não, não tem polêmica. Não tem polêmica, não tem polêmica. Ninguém fala disso. E aí o interessante é que ele traz algumas provocações, né? Aliás, todo mundo pode trabalhar de qualquer lugar e já tem os equipamentos, que antes você ia pro escritório pra poder executar suas funções, mas isso não existe. Então por que ter escritório? Ou pra que que existe um escritório? Qual que é o objetivo do escritório? Sabia que eu fiz esse post hoje? Você fez esse post hoje? Eu fiz um post hoje que é isso. Pra que serve o escritório, né? Se as pessoas, se é só um ambiente de trabalho, a pessoa pode trabalhar de casa. O escritório tem que ter outro propósito, que é justamente colaboração, troca de ideias, gerar inovação, do que você ir pro escritório e ficar o dia inteiro respondendo e-mail ou fazendo reuniões de meet. É, exatamente. E aí uma outra coisa que ele trouxe, que eu achei fantástico, é o seguinte, ele falou que a gente tá num momento, ele usou o termo The Great Sorte, né? Deixa eu explicar o que que é isso, né? É assim, a gente tá sendo bombardeado por notificação, excesso de informação, nunca teve tanto, a gente nunca teve tanto acesso à informação, mas acaba que isso, de uma forma geral, você tem que filtrar muita coisa, né? Então ele falou que a gente entra numa época onde aquele que conseguir, né, fazer uma, vamos dizer assim, uma curadoria e conseguir filtrar aquilo que é relevante, né, pra ele ou pra empresa dele de fato, ou pra, enfim, pro time e tudo mais, essa pessoa tende a ganhar o jogo, porque você tá sendo bombardeado de estímulo de informação e o que que realmente tem valor, o que que tem aplicabilidade. Então fazer esse filtro, que é o que ele chama, né, momento do, do, do sorte, né, o grande, grande capacidade de você pegar o que realmente vale a pena e o que realmente tem aplicabilidade no meio desse universo de coisas que, que tá chegando pra gente. Então ele trouxe que esse é o momento que a gente tá, né, que todo mundo tá vivendo e sobre o futuro do trabalho, essas provocações, né? E a terceira pessoa, a... Vênus Williams. Vênus Williams, ia falar serena. A Vênus Williams. A irmã dela. A irmã dela. Que eu achei interessante essa mistura, né, de um ator que traz muito sua carreira... Modelo mental. Modelo mental, inspiracional, alguém mais dentro de conteúdo e eu adoro quando tem um grande atleta. Eu lembro que eu fui num evento em Singapura e eles trouxeram um campeão de Fórmula 1 pra falar. E aí agora a Vênus Williams e aí quando tem esses grandes atletas, já fiz eventos com Oscar, com outros grandes atletas, você vê assim, não tem nada mais meritocrático do que o esporte. Sim. O esporte, assim, não adianta você ter habilidades sociais, você ser, sabe, o querido do técnico, tá? No final do dia você vai ter que performar. Tudo bem, você tem que ter capacidade de liderança pra ter um time unido pra performar. Mas eu gosto muito de comparar empresas com times de esporte, né? Quando a gente olha assim, ah, a empresa é uma grande família. Não, não é uma família. Você não demite a sua mãe, você não manda embora o seu irmão ou faz coisas assim. Pode até querer, mas não dá. Mãe é mãe e resta a vida. Uma empresa é muito igual um time de esporte. E o time de esporte tem que ter alta performance, os melhores talentos. Nem sempre tem que ter só Neymar. Não dá pra só ter craque. Tem que ter o craque que faz gol e tem que ter o goleiro que defende. E tem que ter um bom técnico. Então eu gosto muito quando trazem o grande esportista, porque traz muito essa disciplina e mentalidade de alta performance. E a coisa, não tem jeito. Se você não tem essa disciplina e é muito fácil desfocar, sem querer entrar em polêmicas, mas você pega vários grandes jogadores de futebol, o Neymar é o exemplo, que muitas vezes a vida pessoal desfoca do esporte e ele poderia ser muito mais do que ele é, né? Então, e aí eu gosto muito dessa semelhança com o mundo das empresas. Sim. Então por isso que eu gostei muito quando trazem um grande atleta. É, e foi interessante porque ela falou de um lado bem pessoal, né? E aí é um, vamos dizer assim, a gente tá num evento que fala sobre desenvolvimento de pessoas, fala-se muito sobre inteligência emocional, ela até fez uma brincadeira assim, ela falou assim, ó, se eu estiver na quadra jogando contra você, eu vou te achar como o meu maior inimigo, vou te odiar e vou querer acabar com você. E eu não tenho inteligência emocional. E eu não tenho inteligência emocional, vou querer acabar com você na quadra de todas as formas. Eu achei legal ela falar isso tão natural, ainda mais num evento que, pô, uma quebra de expectativa ali, né? Tipo, você não esperaria alguém falar assim. E ela foi muito direto ao ponto. Falou, não, quando eu entro na quadra, você vira meu maior inimigo e eu vou querer arrebentar com você. Ela usou um termo assim, né? E ela até falou uma coisa, por que a irmã dela foi melhor do que ela? Porque a irmã dela tinha mais coração do que ela. Olha. Eu sei se você lembra que ela falou isso. Sim, sim. Minha irmã tem mais coração e eu sou mais frio, eu sou... Então, aí entra um pouco nessa coisa de mentalidade, né? Legal, legal, muito bom. Então, falamos aí um pouco dos keynotes, né? Vamos falar um pouco de conteúdo? Vamos, vamos. Uma coisa que eu achei interessante, você falou que são 360 atividades. Isso aí. Eu contei, foram 63 atividades que tinham a palavra IA. Inteligência Artificial. Inteligência Artificial. Então, ano passado nós fomos... Tinha duas. Duas. Duas ou três? Tinha duas, eu acho que não duas. É, a gente falou isso, exatamente. As duas que tinham, tinham filas na porta, né? Até foi uma mudança de mindset nosso na TD quando a gente viu... Nossa, só... Primeiro assim, IA estava surgindo. Quando a gente viu fila na porta das palestras de IA, né? Eu falei pra você, Nilson, isso será a grande tendência desse ano. Todo mundo quer saber disso. Até que a gente foi até rápido, conseguiu trazer muita inovação pro CBTD do ano passado e ter o posicionamento de IA. Isso muito só por esse insight. Por isso que eu acho que vale muito a pena a TD, porque não é nem tanto o conteúdo. Mas são os pequenos insights que você tem que ano passado foi esse. Foi o tamanho, quando a gente viu o tamanho da fila das palestras de IA, que eu falei pro Nilson, Nilson, precisamos ter esse posicionamento. É, e aí a gente já saiu implementando. A gente chegou, isso foi em maio do ano passado, junho, CBTD, a gente já estava lançando a nossa JUD. A JUD, ferramentas, vídeos com IA, várias coisas de IA e veio desse pequeno insight. O insight estava tão acertado que esse ano 63 palestras tinham o nome IA. E era engraçado que tinha palestras assim, inteligência emocional na era de IA. É, exatamente. Só botavam o nome IA pra atrair público. É isso que eu estava, quando eu comentei no início sobre uma piada interna entre a gente, é que assim, a gente tinha que tomar muito cuidado porque a inteligência artificial está todo esse hype. Então, é o que o Richard acabou de trazer. Às vezes o nome da palestra, ele só queria colocar inteligência artificial com o intuito de trazer pessoas. Então, o marketing da coisa é como se comunicar de maneira assertiva na era da inteligência artificial. Então, IA era só lá o sufixo do sufixo, só pra dizer que tinha alguma coisa de novidade ali. Mas quando você ia na palestra, de fato, não tinha nada de IA ou não tinha nada de novo. Então, eu acho que esse é o contraponto também da hype. Agora, assim, a gente filtrou. O Richard, inclusive, ele foi na trilha de IA por inteiro, né, Richard? Eu só ia pra palestra que tinha o nome IA no dia. E dá pra dizer assim, pelo menos umas duas ali realmente foram impactantes que você falou. Nossa, aqui realmente valeu a pena. Mas veja bem, de 56 ali com chamariz de inteligência artificial, a gente filtrou, filtrou, peneirou. E aí, talvez duas aí que a gente falou, cara, essa aqui realmente fez, pra quem estava lá, fez a diferença, né? Mudou o jogo, né? Exatamente. Então, isso aí é uma coisa que eu achei bem interessante, essa parte, essa hype de inteligência artificial. Agora, vamos falar de é um pouco mais pra frente. É, segurar um pouquinho. Nilson, o que você traz aí de anotações? Vamos lá, é uma coisa que eu achei muito, muito legal a gente ver as pesquisas que o pessoal trouxe, né? E aí teve, você vê vários reports, o pessoal apresenta, muito baseado em dado, né? E aí uma coisa que eu quero trazer pra vocês de TID, eu tô até vendo aqui a pesquisa no meu celular pra falar certinho o número pra vocês. Mas assim, eles estão percebendo, antes a gente via muito TID com a missão de trazer resultados de negócio. Ainda é muito isso, né? Mas percebe-se um shift aí na importância de TID, uma mudança e uma valorização na retenção do profissional por estar sendo, tendo oportunidade de crescimento, podendo ter mais desenvolvimento naquela empresa. E aí eles falaram assim, ó, áreas de 2024 que foram foco, as cinco maiores áreas que foram foco em 2024 para treinamento e desenvolvimento. E aí, ano passado, estava em nono lugar, né? A TID com a missão, o foco de ajudar os colaboradores a desenvolver suas carreiras. E esse número que estava em nono lugar... Que era o nono... O nono, o nono. Uma nona prioridade das empresas. Nono na prioridade. Passou a ser a quarta prioridade das empresas em um ano, né? Então, além disso, o número um ainda é a capacidade de alinhar os programas de desenvolvimento aos objetivos de negócios. Isso ainda é a prioridade número um. Eu vi uma pesquisa que apenas 22% das empresas conseguem alinhar a estratégia de TID com os objetivos de negócio. Então, isso ainda é a prioridade número um, tá? Que fique ressaltado aqui. Mas a grande mudança, e aí eu acho que vale a pena destacar justamente isso, Richard, é a mudança nas prioridades seguintes, né? Porque talvez a número um é meio óbvia, a gente todo mundo fala, a gente já sabe disso, né? Mas essa subida, né? Do nono lugar, de ajudar os colaboradores a desenvolver suas carreiras, subindo de nono para quarto lugar, né? E o número cinco, ajudando a reter os profissionais. Então, TID com outro olhar ali, com uma outra perspectiva, além do resultado de negócio... Retenção. Retenção, de retenção, ou seja, o colaborador enxergar de que ele está numa organização que se preocupa com o desenvolvimento dele, que ele está tendo crescimento, que ele está tendo oportunidades com isso como consequência, gerando uma maior retenção dos profissionais. Então, acaba que TID parece ter uma outra missão aí que talvez não fosse tão óbvia, né? E agora está tendo esse destaque. E Nilson, eu tenho uma teoria particular um pouco em relação a isso, porque retenção e atração acaba sendo um papel de TID, pode ter muito a ver com a própria geração Z. A própria geração Z busca aprender de outras formas. Ela tem um outro olhar para a universidade, os métodos tradicionais de ensino e acredita muito mais nesse ensino mais informal. Um pequeno exemplo disso, eu dou esse exemplo sempre, é, não sei se você já viu no YouTube, tem um canal de matemática que tem cinco milhões de pessoas inscritas. Aí você fala, pô, como assim? Quem gostaria, imagina você, você estaria inscrito num canal de matemática, né? Eu sou um milênio, eu sou geração Y, eu jamais me inscreveria num canal de matemática. Mas a geração Z se inscreve. E por quê? Esse é o ponto que é interessante. Porque a geração Z, na sala de aula, não presta atenção. Então, na sala de aula, o professor de ensino médio está lá, ou faculdade, ensinando, tudo mais, e aí chega na hora da prova, a pessoa não estudou no método tradicional. Então, o que ele faz, geração Z, vai para o YouTube. E ele aprende tudo com o conteúdo que está no YouTube. Então, ele já cresceu aprendendo diferente. É uma autonomia, né? Uma autonomia. Ele fazendo o self-learning ali dele, né? Um exemplo disso, eu tenho um grande amigo meu que você conhece bem, que é o Rodrigo Salvador, que é o fundador do Passei Direto. Passei Direto. Passei Direto é um exemplo, que é um portal extra-oficial da universidade. O pessoal troca materiais. O pessoal troca material, aprender de forma diferente. E isso muito voltado para a geração Z. Então, quando a gente... E foi um grande sucesso, né? Foi um grande sucesso. Então, quando a gente pega, principalmente a geração Z, ela busca aprender de outra forma. Então, se você fica nos métodos apenas os tradicionais, acaba que você vai ter uma dificuldade de atrair a geração Z. E um dado curioso que eu vi lá, que eu acho que é 2029, alguma coisa assim, ainda essa década, a geração Z vai ser a maior parte da força de trabalho. Então, se você não está se preocupando com isso, você terá um problema muito em breve. Certo, certo. E aí, eu até pegando outro recorte aqui das pesquisas, né? Olha que interessante. Na mesma, essas mudanças de prioridade, está dizendo assim, ó. Mudanças dramáticas e rápidas nas prioridades de T&D. Então, em 2021, veja bem, não é tanto tempo atrás. Em 2021, os líderes de negócios reportaram que queriam que T&D focasse em performance organizacional, transformação de negócios e inovação sobre todo o resto, né? Então, esse era o foco em 2021. Em 2023 para 2024, esses mesmos líderes estão dizendo agora que, na verdade, o foco é melhorar a estratégia de talento, engajamento de colaborador, então, employee engagement, né? E retenção de equipe. Isso numa mudança de três anos. De dois anos. Dois anos. Então, já tem uma mudança significativa aí no... Como os líderes de negócios estão enxergando T&D, né? E como não poderia deixar de ser, teve uma outra pesquisa aqui que disse que 57% dos líderes... Agora falando dos líderes não de negócio, líderes de T&D, da área de T&D, 57% estão se sentindo... Sentindo que teve um aumento significativo de pressão para aprovar o tal do Roy nos seus programas de aprendizagem. Então, assim, o Roy continua voltando e voltando forte para poder... A gente fala, o Roy, o Roy, o Roy, ele está aí ainda, né? E na pesquisa, quase 60% dos líderes de T&D sentindo uma pressão significativa para comprovar o tal do Roy em seus programas. E se você tem essa dificuldade, vale a pena, novamente, abrir o RevoCast, porque a gente lançou, semana passada, um episódio só falando de Roy, com o Léo. Vai a hora hoje. Hoje. Ah, hoje. Vai a hora hoje. Parece até que não foi pensado isso, tá? Não foi intencional, não foi combinado. Tanto que eu ia até readar. Hoje, hoje, eu vi lá na programação, hoje vai para o ar. Hoje vai ao ar. O episódio do Léo, da L'Oreal. Perfeito. Deu uma aula, uma aula, assim... Sobre Roy. De Roy. Foi excelente, tá? Tá imperdível esse RevoCast. E aí, só para eu finalizar aqui, Richard, outra coisa, assim, o que deram de recomendação para... Se você trabalha com T&D, quais são as quatro habilidades que deveriam ser o seu foco em 2024? Opa! Vamos lá! É quase... Para, 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 para. Se tivesse comercial, eu jogava comercial antes de falar. Vamos falar agora da Revo. Da Revo, é. Mas vamos lá, você deveria focar na habilidade de aumentar sua capacidade, né? De criar parcerias estratégicas dentro da organização. Então, a habilidade de construir parcerias estratégicas dentro e fora da sua organização. Importante, ou seja, isso aí mostra o seguinte. Projeto de T&D não é de T&D. Projeto de T&D é da área demandante e você tem que ter essa parceria para mostrar para a área que o resultado do programa depende dela e não ela terceirizar isso para a área de T&D. Estou só traduzindo esse... Não, perfeito. Então, a capacidade de você criar essas parcerias estratégicas. Segunda habilidade, AI skills. Então, skills de inteligência artificial não poderia deixar de ser... Vamos... Termina aí e a gente fala de AI. Então, guarda isso aí e põe no estacionamento porque estão falando abraçar e poder explorar e abraçar positivamente tudo que a inteligência artificial está trazendo. Terceiro, se empoderar mais de skills tech também. Então, quando você tem um lado de AI, tem um lado de tech, que é a sua adaptabilidade de perceber mudanças no negócio e mudanças no mercado e como a tecnologia está exercendo essa influência, você vê que AI está separado de tech, né? E, quarta habilidade, aumentar a sua habilidade de detectar ROI e entender ROI como... É, estava aqui. Você ter a capacidade de entender que T&D é uma função de negócio e deveria ter cada vez mais o uso de dados, né? Para você poder suportar e fomentar as suas iniciativas de aprendizagem. Então, você vê que a pessoa de T&D, que normalmente... Normalmente, né? Porque a gente viu várias exceções, até no RevoCast aqui, normalmente não é uma pessoa de exatas. Normalmente, tá? Eu sei que tem exceções à regra. Não é engenheiro de dados. É, exatamente. Mas a pressão para que T&D fique mais... Fomente mais uma análise de dados e tome decisões mais baseadas em dados, meus amigos, se você é dessa área, tá aqui ouvindo a gente, abrace essa ideia de trazer o dado como um grande aliado seu, porque você vai precisar, né? Eu gosto daquela frase, eu confio em Deus, os demais tragam dados. Tragam dados. E isso tá acontecendo muito e se você se sente sozinho, não fique sozinho, porque o mundo inteiro tá dizendo isso. A pressão nos líderes de T&D, globalmente, é comprovar como que as iniciativas de aprendizagem... Então, você vê, a gente fala muito de propósito, tem a importância do propósito, tem toda a importância de transformar pessoas, tudo isso é valorável, a gente gosta, é por isso até que a gente tá aqui, mas eu acho que cabe também ter um pouquinho de conhecimento a mais de negócio, até pra você patrocinar e fomentar melhores iniciativas que você tem de aprendizagem, né? Perfeito, perfeito. Agora vamos falar... Vamos abrir a caixa de... Vamos. A famosa caixa de inteligência artificial. Vamos falar de IA, né? Como eu falei, eu assisti todas as palestras que tinham título IA. É, como amarrar o... como é que você falou? Como amarrar o tênis na era da IA. Na era da IA, exatamente. Basicamente isso, né? Como pentear o cabelo usando IA, quase isso. Uma frase que eu falo muito é... A IA... Todo mundo sempre pergunta, será que a IA vai tirar meu emprego? Será que eu vou ser substituído por uma IA? E a frase que eu sempre falo é... A IA não vai tirar seu emprego. Alguém usando IA que vai. Então, a... E aí eu vi uma frase que foi uma adaptação disso. É, já quebrando isso. Já quebrando isso aí, mas... Mas o conceito não deixa de ser verdadeiro, né? Eu falo o seguinte, IA não vai tirar o seu emprego. A sua organização vai usar IA para mudar a forma que você trabalha. Então, por que que IA... Primeiro, tendência do mundo IA, a gente sabe, tudo mais. Mas por que que IA é tão importante para a TID? Porque a forma de trabalhar vai mudar. É igual... Eu sempre faço essa comparação. É igual a... A gente estivesse em 1994. Ou 2007. Por que esses períodos? 94 lançou a internet. Em 93, ninguém sabia o que que significava surfar a internet. Fazer uma pesquisa. Escrever um e-mail. Eram termos inexistentes no vocabulário do trabalho. Isso não existia. Ou, por exemplo, em 2007, quando lançou o iPhone. Ninguém falava o seguinte, ah, deixa eu pedir um Uber. Deixa eu ver um Waze. Deixa eu escutar uma música no Spotify. Nada disso existia. Então, o que acontece? Escrever e-mail se tornou uma nova habilidade. Não é? Fazer buscas na internet. Ter um pensamento hipertextual. Não é? De você ir de link em link e tudo mais. Isso era inimaginável. Era muito analógico. Então, isso foram novas habilidades que as empresas tiveram que adaptar. E as pessoas tiveram que aprender. Estamos em 94. Estamos em 2007. A IA é mais uma... Eu chamo que é a quarta revolução da era digital. A primeira revolução sendo os PCs nos anos 70. 94 internet. 2007 com o iPhone. Com o smartphone. E para mim agora, 2022. Que foi quando entrou o chat EPT. A inteligência artificial. É, exatamente. E muito simbolizado. Cada coisa dessa, cada revolução é simbolizado por uma inovação. Não é? Por um produto. Sendo o... O chat EPT o que ganha. O chat EPT o de 2022. Desculpa. E aí, o que a gente percebe? A forma de trabalhar vai mudar. Acho que até... Já está mudando, né? Já está. Um exemplo básico. Hoje em dia, é o recrutamento e seleção. Quantas empresas usam o GUP que tem IA para fazer recrutamento de candidatos? Então, é uma outra habilidade. Antigamente, até fiz isso. Antigamente, você pegava um currículo impresso e fazia uma entrevista. Agora, a entrevista tem 12 etapas, porque você consegue processualizar isso. Então, são outras habilidades que você tiveram que aprender. Isso vai mudar. Agora, é o seguinte. Se você acha que você vai esperar a mudança toda acontecer para introduzir A na sua empresa, a sua empresa já vai estar para trás. Por quê? Porque essa mudança não é tão óbvia. Essa mudança é muito sutil. E as empresas que abraçarem a IA primeiro vão ser mais produtivas. Vão ser as vencedoras nessa história. É igual o exemplo lá. Quem abraçou o smartphone primeiro, começou a desenvolver aplicativos, entrou numa onda muito melhor. Surfou uma onda melhor. Surfou uma onda. 94, surge a Amazon. A Amazon surfou a onda do e-commerce. E quantos comércios tradicionais ficaram parados? Não, não. Essa internet não vai vir para mim. Vou dar outro exemplo. Você falou da Amazon. A Amazon com o próprio Cloud Computing. Ficou seis, sete anos. O próprio Jeff Bezos fala isso. Ficou andando ali debaixo do radar, sem outra empresa concorrendo. E aí, quando perceberam o tal da computação em nuvem, já era da própria IBM, que eu trabalhei lá, que era gigante. Quando percebeu, já era da AWS. A Amazon já estava muito avançada. Um bom exemplo é até o Facebook. O Facebook, a plataforma da empresa, a plataforma Facebook, ela demorou para perceber o smartphone. Ela ficou na era da internet. O que ela fez? Ela mobilizou muito rápido em comprar o Instagram. Hoje, o Instagram, feito somente para smartphone, domina mais do que o Facebook. Verdade. Então, essas mudanças que vão acontecer na empresa, só que para isso, a gente tem que começar a desenvolver as habilidades hoje. As habilidades hoje vão definir qual é o rumo da empresa no futuro. E se TID não for o provocador disso, isso é uma coisa que a gente via muito, é o papel de TID em desenvolver o que eles chamam de literacia de IA. O que é literacia de IA? A gente, na escola, aprende ler e escrever. Isso é uma literacia. A gente aprende matemática. É uma outra literacia. Vou dar o exemplo lá da internet. Quando a gente teve que aprender a usar o Google, não, porque o Google vem em 2000, mas usar Yahoo, usar o browser, era uma literacia. Então, a IA vai ter a sua própria literacia. E qual é essa literacia de IA que está hoje, pelo menos, dominando o mercado? É a sua habilidade de fazer engenharia de prompting, que eles chamam. O que é prompting? Prompting é a forma que você dialoga com a inteligência artificial. A forma que você elabora perguntas. Pergunta. Então, eu vou te dar um exemplo bem simples. Entro no chat EPT, só dando o exemplo, e fala assim para o chat EPT. Imagina que eu sou uma jornalista e eu preciso fazer um artigo sobre inteligência artificial. Me traz um resumo em três frases. Esse é um prompt. Agora, faz a mesma pergunta para a chat EPT com outro prompt, que é o seguinte. Imagina que eu sou uma criança de cinco anos de idade e eu preciso aprender sobre inteligência artificial. E ele vai te dar outra resposta. Faz um terceiro prompt. Imagina que eu sou um pós-doc de inteligência artificial e eu preciso apresentar isso num congresso para outros pares de inteligência artificial. Ele vai escrever outro texto. A mesma pergunta, que é o que é inteligência artificial, mas dependendo da sua capacidade de gerar prompt, de fazer uma engenharia de prompt, bem simples, peguei um exemplo bem simples, isso muda totalmente a resposta. E aí, o que a IA vai fazer? Pegando alguns exemplos aí. A gente vê a IA hoje em dia, se eu pegar hoje e eu pegar um guardanapo e eu desenhar uma tela de um sistema com os campos que eu quero, imagem e tal, e eu desenho isso num papel de pão. Eu tiro uma foto e subo isso para o chat EPT, o chat EPT faz o código dessa tela feito no papel de pão. Então, só para mostrar como que isso muda muita coisa. Eu montei uma palestra até para o CBTD, uma palestra gravada, chamado Desmistificando a IA. E essa palestra, eu montei todos os slides feitos com imagens, usando IA. A própria IA gerou a imagem. A própria IA gerou a imagem. Então, eu fiz um PPT lindo, maravilhoso, sem usar um designer, que eu não sou designer. A IA gerando cada imagem, fantástica. E o que é isso? É a minha capacidade de gerar prompt. Então, quando a gente olha muito para a IA, o que a gente percebe? Novas habilidades estão surgindo. E é muito isso que eles falam de AI skills. As habilidades da inteligência artificial, nessa era da inteligência artificial. Lembrando que não é só... Você está exemplificando muito com o chat EPT. É, é verdade. É muito para todo mundo tangibilizar o que está sendo falado. Mas, assim, lembrando que já tem um ecossistema gigantesco de ferramentas de inteligência artificial que estão sendo usadas, cada uma com a sua função. Então, já virou... Acho que até o exemplo que você deu do smartphone com os seus aplicativos, hoje as ferramentas de IA são inúmeras. Sim. E até uma coisa que eu fiquei com um sentimento, não sei se você concorda comigo, Richard, porque, assim, dependendo da palestra que a gente ia sobre inteligência artificial, você via muita coisa, vamos dizer assim, um pouco mais... Não no sentido pejorativo que eu vou falar, mas muito mais acadêmico, ou muito mais, assim, ainda da teoria, teórico, ainda do futurismo, ainda sem aplicabilidade prática. Então, é muito... Umas conversas mais abstratas, né? Aqueles debates e tudo mais. Filtrando esse lado, tinha, assim, empresas que já estavam aplicando IA para resolver desafios de negócio. Assim como a Revo já está fazendo. Mas tem, e a gente vem com tudo esse ano aí, procurando usar inteligência artificial para resolver desafio de negócio. É. E aí, eu vou entrar nessa parte, eu só queria falar do AI Upskilling Framework, né? O framework de fazer upskilling de inteligência artificial. Então, isso aqui eu achei um conteúdo super relevante, conteúdo que a gente está trazendo muito aqui para o Brasil, que é um modelo mental de como que a gente faz o upskilling dos nossos profissionais dentro da área de inteligência artificial. Perfeito. Então, imagina o seguinte, você tem uma pirâmide, né? Um triângulo, só para exemplificar o que é uma pirâmide. Vamos lá, você tem uma pirâmide. Na base, você tem... E aí, cada fase, vou fatiar essa pirâmide em várias camadas. Na base, você tem uma palavra chamada compreender. O primeiro passo que você tem que fazer como papel de T&D é ajudar todos os seus colaboradores a compreender o que é inteligência artificial. O que é compreender? É você fornecer para toda a sua empresa habilidades, skills de literacia de IA. O que é IA? O que é prompting? Não precisa virar especialista em prompting. Mas o que é IA generativa? É uma outra forma, o letramento, né? O letramento. Os usam esse letramento. Saber o que é conhecer e compreender. Eu acho que é o verbo aí da taxonomia. Próxima camada, de cima, na pirâmide, é aplicar. O que é isso? É olhar para a camada dos seus colaboradores que vão usar IA e aplicar e ajudar eles a desenvolverem as habilidades para, de fato, aplicar a IA. Então, aí você vai ensinar mais prompting, mais uso de ferramentas, muito o uso de ferramentas. A terceira camada, construir. E aí, talvez, vai ficar um pouco mais no seu lado time de tech, de tecnologia. Vai funilando, né? Vai funilando. Vai ficar mais time de tecnologia, mas é o público que vai construir as suas ferramentas de IA, só que vai construir usando no-code ou low-code, que não necessariamente é o programador. Porque como IA tudo é feito através de APIs, você consegue fazer coisas poderosíssimas na era de IA com zero ou pouco código. Então, você vai ter que reabilitar os seus programadores a usar essas APIs e usar essa forma de low-code para usar. Quarto item da pirâmide. Da hierarquia. Da hierarquia. Treinar e manter os modelos. Então, beleza. A gente tem as ferramentas de IA, só que vai ter que ter uma grande base de dados. Vou ter que treinar, vou ter que fazer um prompting, que vai fazer uma forma... Então, você vai ter um time que vai manter a sua IA. E aí, esse time vai ter que ter outras habilidades. E no topo da... É, quando a gente fala treinar, é treinar a inteligência artificial. Não é treinar o time. Não é treinar o time. É ter pessoas no time que são capazes de entender os modelos que a inteligência artificial está trabalhando para ter a capacidade de fazer a manutenção, o upgrade, a manutenção desses modelos que já existem hoje. E aí, o último item é especializar. Que é o quê? É pegar o time que vai ser o ultra técnico, tecnológico, e vai estar pensando nas ondas, novas ondas de IA e como isso impacta o negócio. No nosso framework, eu adicionei mais uma camada acima disso, que para mim é liderar. Que serão os líderes que vão estar provocando essa transformação e o que a gente chama de revolução da aprendizagem com IA. Então, isso aí eu achei bem interessante trazer esse framework. Agora, uma coisa que você falou muito é a aplicação de negócio de IA. Isso é uma coisa que eu achei interessante, que das 63, talvez tinha três aplicações. E isso, por um lado, me traz bastante orgulho. Sabe por quê? Porque a gente aqui no Brasil já está aplicando. Eu acho que uma coisa que é interessante, no meu caso foi a segunda TD, eu acho que a gente fala assim, o Congresso Global, e aí você vai ver um monte de inovação. Então, eu queria até falar para vocês sentirem muito orgulho, porque tem muita coisa boa, tem muito insight, tem muita tendência, mas também você vê muita coisa lá que não é novidade, que eu acho que o pessoal fica muito animado porque está viajando para um Congresso Internacional. mas sendo bem, até um pouco racional e frio ali, tem coisas ali que você fala, pô, já estamos fazendo isso no Brasil há, sei lá, cinco anos, dez anos. Então, assim, não tem tanto, não é só novidades, né? E aí você percebe que tem um recorte ali e você percebe o quanto o Brasil, talvez o nosso mercado, ele está realmente à frente aí também. Eu acho que assim, estamos competindo ali, não é aquela coisa, não tem o sentimento de virar lá, não estamos muito para trás, não. Pelo contrário, vi bastante inovação, mas eu já vi muita coisa que a gente já está fazendo ou está páreo a páreo ali, né? E às vezes até algumas coisas que a gente já fez aqui que a gente poderia, até quando a gente falou com a delegação, né? Várias pessoas aqui do Brasil já poderiam estar palestrando na ATD com as inovações que estão acontecendo aqui. Inclusive, a gente podia fazer isso ano que vem, hein? Vamos escrever um projeto aí? Vamos escrever lá, vamos escrever para a gente poder levar. E interessante assim, agora falando das empresas, né? e quando a gente viu a aplicabilidade de IA. Algumas ferramentas que ajudam ou a construir conteúdo, ou a produzir vídeos. Isso tem vários, né? Isso tem vários já. Criar vídeo com avatar, que eles chamam de texto vídeo, né? É, você põe o texto, aí já cospe um vídeo lá para você com avatar. Então, você percebe assim, um movimento muito grande para automatizar o que é muito... Instrumentalizar. Instrumentalizar, perfeito. A pessoa de TID para ter autonomia na criação de conteúdo digital. Na autonomia de criação de conteúdo. E aí, para mim... Eu acho que essa talvez é a maior vertente, né? É, eu vi muito, eu vi muito. Desde o chat EPT em ajudar a fazer roteiro, ajudar a criar cases, escrever melhor, até essas ferramentas que chamam de texto vídeo, né? E a gente viu várias, que ajudam a criar vídeos e tudo mais. Então, esse movimento de ajudar o profissional de TID a ser mais, cada vez mais, eu keep e conseguir fazer, né? Uma coisa que talvez ele precisaria de vários outros profissionais para produzir o mesmo resultado, né? Agora, eu fiquei bem surpreendido, eu vi lá, a gente vê um case de um roleplay com inteligência artificial. É, esse aí foi o que mais... Foi a maior inovação que eu vi no evento. É, a gente até ficou em dúvida o quanto aquilo já está, assim, se é fácil construir isso, mas a gente ficou impressionado com a capacidade que a inteligência artificial realmente... Porque quando você vê inteligência artificial, às vezes, em Avatar, você fala assim, ah, parece que ele não pisca muito igual a um humano, ou os movimentos são um pouquinho mais robóticos. Tem pessoas que ainda têm esse sentimento. Pois é, a gente viu lá um roleplay que... E antes até de falar do roleplay, vale a pena falar o seguinte, quase todos os vídeos de avatares que a gente vê com inteligência artificial, tudo é pré-renderizado. É. Então, você escreve e tal, ele renderiza e ele é um play de um vídeo gravado. É um play de... É, um vídeo já gravado previamente, né? E esse roleplay, assim, é você interagindo com a inteligência artificial, do outro lado, é um humano filmado. Avatar, mas é humano. Avatar, mas é humano, né? Foi gravado aquela pessoa, só que é interessante que, de acordo com o jeito que você fala, e a inteligência artificial consegue ler a entonação da tua voz, a emoção que você coloca na hora de falar, e aí, dependendo de como você faz, a ferramenta já responde e o humano ali, né? Aquela inteligência artificial que é para ser um ser humano do outro lado, imitando, né? Ele começa a ficar estressado, começa a ficar nervoso, e depois a própria ferramenta te diz o quão bem você foi ali na hora de dar um feedback, por exemplo, ou tentar fazer uma venda, roleplay já acontecendo com a inteligência artificial, né? Só que, assim, isso... Uma palestra, que até foi pouca divulgada, tinha pouca gente, e, assim, o topo do topo da inovação foi isso. A gente tem dúvidas quanto a pessoa já tinha um roteiro para seguir, Para ir terminado, né? Só que o que mais me impressiona é a capacidade, e eu acho que isso, assim, até o final do ano, talvez, sim, e isso do ano que vem vai ser normal, é a capacidade do ser humano falar com o avatar e ele falar como se fosse uma pessoa em tempo real sem ter que renderizar o vídeo. Para mim, o pulo da tecnologia foi essa interação entre ser humano e máquina olhando para o ser humano. A capacidade de roleplaying é incrível. Só que, assim, a gente conhece um pouco a base de dados e a tecnologia por trás do chat EPT e outras reais. você até entende isso como um próximo passo. Agora, ver um ser humano interagindo com a máquina no formato de avatar falar em tempo real e ele responder, isso aí me impressionou. É, isso aí eu acho que foi daquelas... Quantas você falou? 63? Acho que é aquela uma que a gente falou. Essa aqui foi impressionante, né? E aí, só que assim, até que ponto isso vai estar pronto para implantação de negócio e tal? Acho que ainda vai demorar uns dois, três anos para chegar lá. Antigamente eu achava que demorava uns cinco, acho que agora já talvez dois. Então, a velocidade está muito rápido. Agora, voltando um pouco no tema de aplicação de negócio, isso é uma coisa que eu falei que eu trouxe bastante orgulho, é saber que a Revo aqui a gente está fazendo, a gente tem a JUT, que é a nossa inteligência artificial, que ela hoje está sendo usada para ajudar pessoas a fazer onboarding. Não é como que eu acelero o onboarding de um funcionário novo permitindo a IA tirar dúvidas sobre o processo de onboarding. A JUT está sendo usada para fazer treinamento de vendas, fazendo comparação de produtos. Então, a gente tem algumas concessionárias, empresas... Até para contorno de objeção rápido. É real time, tá? Então, assim, imagina um vendedor ali na ponta, ele chega o cliente, traz uma objeção ou alguma dúvida, ele em real time consulta aqui inteligência artificial e ela já compara os produtos que ele está trazendo como uma objeção, compara a concorrente, já dar qual a maneira mais eficaz do ponto de vista de vendas para contornar aquela objeção. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. A gente está fazendo IA para times de call center, acelerando o desempenho e respondendo... O atendimento ali, né? O atendimento de uma forma mais rápida, ajudando ele com suporte técnico de sistemas. A gente tem ajuda de mentora, que é a mentora de liderança. Então, a gente começa, a gente tem ajuda dentro do próprio SCORM, que tira dúvidas online daquele objeto SCORM em tempo real. Então, quando a gente fala de aplicação de negócios, a gente aqui no Brasil já está fazendo isso, isso eu achei que a gente não viu tanto lá fora. Eu até brinquei, né? Falei assim, ou a gente está fora ali da tendência ou a gente está muito pioneiro, né? Eu prefiro acreditar na segunda hipótese, né? E eu acho até, Richard, vale a pena citar que o CBTD está vindo aí. É. Então, para quem... O Richard deu um spoiler aqui de algumas coisas que a gente já está fazendo. Eu vou ter uma palestra sobre isso, né? É, então, acho que vale a pena dar uma... dar uma pequena degustação do que deve acontecer no CBTD aí, né? Então, o CBTD vai vir, a Rivo, obviamente, vai estar lá causando muito barulho, com o melhor, mais bonito estande, falo isso com o maior orgulho, tá? Talvez os concorrentes não concordem, mas esse programa que é nosso, não vou falar isso mesmo. E a nossa, o stand vai ser a Disneylandia da tecnologia, da inteligência artificial, quem for lá vai experimentar e degustar muito a nossa IA. A gente está montando muito um ecossistema de IA, mas a gente mesmo se cobra muito aqui em como não usar a inteligência artificial só para aparecer, ah, estou com a tecnologia mais avançada, mas se não estiver resolvendo um desafio de negócio, ajudando o TID a implementar algo melhor, para a gente não faz sentido. Então, se você quer realmente vivenciar aquilo que a gente já está aplicando e resolvendo desafios de negócio com o uso de inteligência artificial, fica o nosso convite para passar lá no nosso stand do CBTD que tenho certeza que vai impressionar. O nosso time aqui nos bastidores já está todo mundo preparando um monte de coisa e a gente vai com tudo para esse CBTD. Algumas novidades que a gente vai lançar no CBTD, a gente está falando aqui muito de habilidade de AI, a gente vai estar lançando o nosso catálogo AI Skills, então a gente tem um catálogo novo de habilidade de A, então a gente vai estar trazendo isso para o mercado, a gente vai estar... e assim, a gente não tinha visto, quando a gente pensou nisso, não tínhamos ido ainda para a TD, e a TD dizendo que das quatro habilidades core, de foco em 2024 para você que é de TID, é Skills de Inteligência Artificial, então, mas já vamos te ajudar com isso também. Já temos isso daí, a gente está indo também com dois produtos novos que eu vou só dar um spoiler no nome, mas vocês vão ver lá, um é o Compliance Flix, o Netflix de Compliance, e que é isso, vocês vão descobrir, e outro é o nosso Estagiários Flix, que é o nosso portal de capacitação da geração Z e dos estagiários, também vocês vão ver lá. Isso dá outro revolução, né, Hagar, falar disso tudo aqui, dá outro episódio. E uma coisa, só para a gente encerrar aqui, a gente falou muito de ATD, vamos falar os últimos três minutinhos aqui antes de encerrar, de Nova Orleans. Nova Orleans. O que você achou? New Orleans. Uma coisa, eu preciso falar isso, preciso falar isso. New Orleans. O Nilson tocou bateria nos clubes de jazz de Nova Orleans. Ele já fez isso em San Diego. Tinha que ser, né, brincando aqui, a delegação brasileira agora colocou como uma, subiu a barra, né, como eu consegui tocar bateria em San Diego, eles falaram que New Orleans, né, o berço do jazz ali, da música jazz, do blues, né, não tem como eu não tocar. E não, e lá realmente, assim, tradicionalmente, a gente foi na tal da Bourbon Street, lá tinham as ruas, né, assim, sem brincadeira, acho que são 50 bares, assim, numa mesma rua. E uma coisa muito interessante, né, você não paga para entrar nos bares. Então, se um bar, se uma música você não tiver, não tiver te satisfazendo, você não está gostando, você simplesmente sai do bar e entra no próximo, né, e aí o que o americano chama de bar hopping, né, que é você ficar pulando de bar em bar, então fizemos com a delegação brasileira, foi um barato isso, a gente fazer o tal do bar hopping, né, pular de bar em bar e ver jazz, ver blues, tudo numa mesma noite. com uma fama internacional de música, ele é baterista, né, tocou baterista em San Diego e agora tocou em uns três ou quatro bares lá. É, em Nova Orleans. Em Nova Orleans, exatamente. É, não, foi um bar, essa parte aí, e eu acho que uma coisa muito legal da TD, você falou, às vezes, assim, tem muito a parte do conteúdo, mas eu acho que o que a gente tira, né, você até falou, às vezes a gente observa a tendência, o que está acontecendo no evento, o que globalmente estão falando, mas tem uma coisa que é muito legal, é a conexão com os brasileiros, né, parceiros que vão, clientes, né, concorrentes que vão e estão ali com a gente conversando no melhor clima possível, sem ter aquela pressão da rotina do dia a dia, e a gente fez muita conexão e muita conversa que deve surgir muita coisa boa por aí, né? E vale a pena falar que, assim, a gente acaba sendo protagonista dessa troca e debate, eu não falo isso tentando enaltecer a gente, não, mas é que, de fato, a Revo promove o happy hour da delegação brasileira. É da delegação brasileira no primeiro dia, né? Então, no primeiro dia a gente paga um happy hour para todo mundo, então vão as 90 pessoas, a gente aluga um restaurante, fecha um lugar só para a gente, comida e bebida liberada por conta da Revo, só para fazer networking com todo mundo. Então, o evento começa no domingo à noite, já com o nosso happy hour e todos se conhecendo. Isso, até o pessoal que foram nos anos anteriores falaram, poxa, desde que a gente começou a fazer isso, que foi ano passado, isso trouxe muito mais união. O time, o delegação era muito separadinha, quando a gente faz um happy hour, todo mundo se conhece no primeiro dia, a partir daí é outra TV. E é legal que eu acho que sai uma conexão do CNPJ e vira CPF para CPF ali, né? E aí você conhece realmente as pessoas, então teve gente indo para a karaokê, teve histórias aí que o pessoal queria cantar música lá e foi para um lado, eu vou até manter, o pessoal pediu para que o que acontece em Nova Aliança fique em Nova Aliança. só a bateria que eu falei. Só a bateria. Mas foi muito bom. Mas eu acho que esse é o resumo aí da TD, né? Como a gente falou, muito conteúdo, muitos insights, a gente já está aplicando os insights aqui como o AI Skills e outras coisas que a gente vem trazendo. E eu acho que para mim o que eu mais tiro da TD é essa conexão que a gente faz com as pessoas. É, eu também. tanto com os nossos amigos aí de mercado, fornecedores, quanto clientes, quanto parceiros. É, a gente já tinha feito conexões na TD de 23, né? E já trouxe parcerias e aí a gente vai para 24, faz novas parcerias e fortalece ainda mais as parcerias que a gente já tinha feito, né? Porque a gente sempre se renova, reconecta com o pessoal lá. Então, eu acho que tem esse clima da delegação brasileira. Se você tiver a oportunidade de ir em algum momento, provavelmente você vai estar lá com a gente aí em alguma TD futura, né? E se tiver na TD, o primeiro rap é por nossa conta. Opa, já ficou o convite. Esse convite é bom, hein? Esse convite aí é irrecusável. Então, assim, se você está pensando vou na TD, vou no CBTD, eu acho que vale a pena assim, falar que conteúdo é o mesmo nível. Conteúdo CBTD e ATD é o mesmo nível. O que lá traz é uma experiência internacional, um lado de conexão, de sair do dia a dia, de ter outros insights, viver e respirar outros ares, né? E uma coisa que eu vi que quase toda delegação faz é parar em Miami, Orlando, fazer um outlet, shopping, isso também é legal. Mas eu acho que essa talvez seja a diferença da TD para o CBTD. CBTD, a gente está na nossa rotina dia a dia, é muito legal, muito conteúdo bom. Obviamente, os stands do CBTD são melhores, porque a Revo está lá. Mas eu acho que essa é a diferença. Se você busca conteúdo, CBTD vai ser da melhor qualidade possível. Eu acho que até parabenizando o Igor por todo o trabalho que ele está fazendo na BTD, tanto de levar a delegação brasileira e ajudar a agrupar esses 90 brasileiros lá, quanto o próprio trabalho do CBTD que está vindo aí, que é a grande expectativa para esse ano. Mas é isso, Nilson. Então, acho que a gente conseguiu fazer um resumo aí, não sei se tem, a gente não consegue pegar perguntas aqui, mas se você tiver, esse episódio estará no nosso YouTube, no Spotify, se você quiser, recompartilha, para mostrar esses insights que a gente teve aqui na TD. Espero que a gente tenha conseguido trazer para você as tendências, para você ficar antenado com o que o mercado está buscando, com os insights que a gente pegou. E como o Richard falou, se não estiver seguindo a gente, segue aí, somos Revo. Qual o seu Instagram para o pessoal te seguir? Meu Instagram, arroba Nil, underline Figueiredo, e eu estou no LinkedIn também como Nilson Figueiredo, né? E eu estou lá em todas as redes sociais, espero que você já siga, mas caso não, arroba Richard Uchoa, você vai me achar lá. Tendo qualquer dúvida aí, querendo explorar algum assunto, a gente está lá para trocar experiência, né pessoal? E te vejo no CBTD. No CBTD. Obrigado aí. Obrigado pessoal. Bom dia, bom trabalho a todos. Tchau, tchau. A gente se vê no CBTD. E no nosso próximo episódio, vamos embarcar no mundo das NRs e no mundo offshore. Vamos falar sobre como capacitar pessoas em NR33, espaço confinados. Mas, será que pode ser online? Será que tem resultado? Será que você consegue garantir a segurança? Estaremos aqui com a Márcia Valéria e Cleberton Souza, que são da área de DHO, da Wilson Sons Ultra Thug Offshore, a WSuit. Não perca esse episódio.